A CIDADE NO BRASIL Por um ano e ele continuou lá quando eu voltei. Você é o que? Um franco atirador da vida real? Liguei para os caras da loja hoje para olhar meu videogame Silent Scope 2 Dark Silhouette. Eu espero conseguir mil dólares por ele hoje. Ele pode valer um pouco mais online, mas eu preciso muito me livrar de umas coisas e tirar isso de casa para começar minha faculdade. Fala para mim aí do jogo. Qual que é o objetivo dele? Você é um sniper em diferentes territórios estrangeiros, como na vida real. Um tiro, uma morte, se você acertar na cabeça já era. Uma coisa única nesse jogo em particular é que isso não é uma luneta de verdade. Tem uma telinha separada aqui que te dá o zoom. Então ele era bem avançado para a época, que era 2000. Estava nessa condição quando você trouxe? O exterior estava nessa condição. Está vendo essas loscas? Eu mesmo fiz umas coisas para substituir os potenciômetros na arma para que ela calibre suavemente conforme você aproxima e afasta. Então eu limpei aqui atrás na placa. Dá para ver os circuitos, são quase todos originais. Parece que esse cara cuidou muito bem desse jogo. Mas o maior problema que vai afetar o valor é se ele funciona bem. Então vou precisar ver ele em ação. Você é bom? É um atirador nato? É, com uma arma real pode ser. Nem a pau que você acerta aquilo. Ah, eu acerto sim. Eu sou o Shambun. Aí sim, hein? Está pronto para fazer isso? Vamos tentar. Isso é um ultra secreto. Eles vão até aquele carro tentar pegar aqueles documentos. Então peça eles imediatamente. Acerta na cabeça, assim você ganha muitos pontos. Na cabeça... Quanto você espera ganhar com ele? Quanto? Eu espero conseguir mil nele. Esse jogo tem vantagens, mas também tem desvantagens. É... Não é em alta definição. Ele está em boa condição, mas está meio desgastado aqui e ali. Você topa 400? Por 400 não dá, infelizmente. Na internet você encontra esse até por 2 mil dólares. Olha só, eu te vendo ele por 800. Você vai me ajudar tirando ele da minha mão? Eu não vou bem te ajudar. Seguinte, eu te dou 600 e meu pessoal vem aqui de manhã buscar ele. Se der 700, negócio fechado. Se não, eu fico. É, por 700 eu acho que... E eu ainda tiro um lucro com ele. Beleza, você acabou de ganhar o jogo. Por mim, fechou. Acho que 700 foi um preço justo para abrir mão dele. Eu gostaria de ter pego um pouco mais, mas estou feliz com o que consegui, porque agora eu posso me mudar.